Oração de São Valentim para encontrar um novo amor São Valentim, patrono do amor, lance seus olhos bondosos sobre mim. Empeça que maldições e heranças emocionais de meus ascendentes e erros que tenha cometido no passado perturbem minha vida afetiva. Desejo ser feliz e fazer as pessoas felizes. Desejo, ajude-me a entrar em sintonia com minha alma gêmea para que possamos desfrutar o amor, abençoados pela providência divina. Peço a Tua intercessão poderosa junto a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oração de São Valentim para encontrar um novo amor São Valentim, patrono do amor, lance seus olhos bondosos sobre mim. Empeça que maldições e heranças emocionais de meus ascendentes e erros que tenha cometido no passado perturbem minha vida afetiva. Desejo ser feliz e fazer as pessoas felizes. Ajude-me a entrar em sintonia com minha alma gêmea para que possamos desfrutar o amor abençoados pela providência divina. Peço a Tua intercessão poderosa junto a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oração de São Valentim para encontrar um novo amor São Valentim, patrono do amor Lance seus olhos bondosos sobre mim Empeça que maldições e heranças emocionais Mas de meus ascendentes E erros que tenha cometido no passado Perturbem minha vida afetiva. Desejo ser feliz e fazer as pessoas felizes. Ajude-me a entrar em sintonia com minha alma gêmea Para que possamos desfrutar o amor Abençoados pela providência divina Peço a Tua intercessão poderosa Junto a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo Amém. Oração de São Valentim para encontrar um novo amor São Valentim Patrono do amor Lance seus olhos bondosos sobre mim Empeça que maldições e heranças emocionais Mas de meus ascendentes E erros que tenha cometido no passado Perturbem minha vida afetiva Desejo ser feliz E fazer as pessoas felizes Ajude-me a entrar em sintonia com minha alma gêmea Para que possamos desfrutar o amor Abençoados pela providência divina Peço a Tua intercessão poderosa Junto a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo Amém Oração de São Valentim para encontrar um novo amor São Valentim Patrono do amor Lance seus olhos bondosos sobre mim Empeça que maldições e heranças emocionais De meus ascendentes E erros que tenha cometido no passado Perturbem minha vida afetiva Desejo ser feliz E fazer as pessoas felizes Ajude-me a entrar em sintonia Com minha alma gêmea Para que possamos desfrutar o amor Abençoados pela providência divina Peço a Tua intercessão poderosa Junto a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo Amém Oração de São Valentim Para encontrar um novo amor São Valentim São Valentim Patrono do amor Lance seus olhos bondosos sobre mim Empeça que maldições e heranças emocionais De meus ascendentes E erros que tenha cometido no passado Perturbem minha vida afetiva Desejo ser feliz E fazer as pessoas felizes E fazer as pessoas felizes Ajude-me a entrar em sintonia Com minha alma gêmea Para que possamos desfrutar o amor Abençoados pela providência divina Peço a Tua intercessão poderosa Junto a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo Amém Oração de São Valentim Para encontrar um novo amor São Valentim Patrono do amor Lance seus olhos bondosos sobre mim Empeça que maldições e heranças emocionais Mas de meus ascendentes E erros que tenha cometido no passado Perturbem minha vida afetiva Desejo ser feliz E fazer as pessoas felizes Ajude-me a entrar em sintonia Com minha alma gêmea Para que possamos desfrutar o amor Abençoados pela providência divina Peço a Tua intercessão poderosa Junto a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo Amém